Olá, estamos aqui de volta para mais um livro da série André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Hoje vamos ver o prefácio desta obra. Vamos ver. Entre a Terra e o Céu. Desta história, recolhida por André Luiz, Entre a Terra e o Céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto. Através da cristalização mental, em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. Em quase todas as páginas, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa não são intimamente familiares. O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda postigada de lutas, o desvairio do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, conflitos da emoção. E sobre a contextura dos jatos puros e simples, paira por ensinamento central a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Em muitas ocasiões, somos induzidos a fitar a amplidão celestial, incorporando energia para conquistar o futuro, entretanto, muitas vezes, somos constrangidos a observar o trilho terrestre, a fim de entender o passado ao que o nosso presente deve à sua origem. Neste livro, somos forçados a contemplar-nos por dentro, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos falhe o equilíbrio à jornada redentora no rumo ao do porvir. Dele surge a voz inarticulada do plano divino, exortando-nos sem palavras. A lei é viva, a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para e se agora encontras o teu ontem, não ouvires que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 23 de janeiro de 1954. Teremos páginas maravilhosas para ter mais lucidez em nossas vidas. Um abraço, até o primeiro capítulo.